E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Ela veio só pra me conhecer? O moço que nos conta esse relato diz que isso não sai da cabeça dele, que isso aconteceu no dia 11 de setembro de 2018. E diz que antes de começar o relato em si, ele quer explicar aqui que ele é um cara muito quieto, ele é muito na dele, e mesmo assim diz que as pessoas teimam em se aproximar dele, em querer fazer amizade, ele conta que não precisa fazer nada pra fazer amigos. Ele simplesmente tá na dele, as pessoas chegam, fazem amizade, ele confessa até que nem sabe como chegar numa menina, porque todas as vezes que ele namorou, sempre elas chegavam até ele. Ele não fazia nada. Ele ainda confessa que é um cara bem estranho, bem assim, peculiar, tanto visualmente quanto, assim, de personalidade. Porque ele é muito sério, e ele não vê, assim, o porquê de atrair tantas pessoas, assim, pra ele. Ele realmente não entende porque as pessoas se aproximam, sendo que ele é, assim, meio estranho. Ele diz ainda que é do tipo que tem que ver pra crer, que não tem nenhuma proximidade com nenhuma religião ou coisa do tipo. Nem mesmo tanta afinidade com o paranormal, mas que, como o irmão dele diz, desde pequeno, que diz que ele é uma vítima do paranormal. Então, no dia 11 de setembro, ele estava dormindo, quando, de madrugada, acordou com a paralisia do sono. Mas tava tudo normal. Ele não conseguia se mexer, até que ele ouviu um oi, que era uma voz de mulher. Era, e até que diz que era uma voz meio que conhecida, parecia que ele conhecia aquela voz. E ele diz que talvez até conhecesse de quem era a voz, talvez conhecesse a pessoa de vista, não sei, mas a voz era familiar, mas ele não sabia dizer o certo de quem era. E ele só respondeu, quem é que tá aqui? Mas ele não conseguia mexer a boca, ele respondeu isso, assim, em pensamento. E, de repente, apareceu um vulto em cima dele. Era uma garota, ele diz que era, só que era assim, só, era tudo escuro, era uma sombra, como se fosse uma sombra. Mas ele podia ver o cabelo, tipo, chanel, assim, era um cabelo curto, acima do ombro, chanel. E diz que a moça segurou no rosto dele, e tava com o rosto dela bem perto do rosto dele, também, assim, mas mesmo tão perto, ele não podia ver nada, ele só via aquela sombra. E, por algum motivo, ele não sentia medo, nem desespero, nada. Parecia que era uma coisa normal. E ela disse, novamente, oi. E ele diz que essa forma dela dizer oi, a forma que ela segurava o rosto dele, que ela tava ali, era como se ela estivesse maravilhada em estar vendo ele, como se ela sempre quisesse vê-lo. E essa tava sendo a oportunidade, sabe? E aí, rapidamente, ele conseguiu mexer a boca, e perguntou, quem é você? Só que aí, ela sumiu de cima dele. E ele perguntou, de novo, quem é que tá aí? E aí, ela disse, gire a mesa. Aí, ele não entendeu se ela disse, gire a mesa, era o nome dela, ou se ela disse, gire a mesa, tipo, vire a mesa, sabe? E ele disse que a única mesa que ele tinha ali, era a mesinha do computador. Mas ele tava paralisado, ele não conseguia se mexer, como que ele ia girar a mesa do PC? Então, ele simplesmente inclinou a cabeça, assim, pra que a visão dele girasse a mesa, entendeu? Assim, ó, pra ficar meio que de ponta cabeça. E quando ele fez isso, ele viu algo, que ele não sabe dizer exatamente o que era, ou o que queria. E ele viu aquela garota ali, ó, inteira, de corpo inteiro, na frente da mesinha do computador, só que ela era, viu toda a silhueta ali, só que ela era de sombra. Ela tava ali, de corpo inteiro, olhando pra ele, e ele disse que ela tava, parecia não usar roupas, parecia que não tinha roupas, tinha um corpo um tanto atraente, mas ele via só a silhueta. E as pontas do cabelo, mexiam constantemente, acho que como se tivesse um vento nela, assim, tipo, Beyoncé, sabe? E dessa vez, ele pôde ver até os seus olhos. O branco do olho, se destacava naquele escuro, e a íris dela era bem azul, e parece que brilhava no escuro. E aí, ela abriu um sorriso, que mesmo no escuro, dava pra ver, assim, os dentes brancos dela. E mesmo nessa hora, ele não sentia medo, nem pavor, nem nada. Ele só sentia, tipo, curiosidade. E na hora que ela sorriu pra ele, ela simplesmente disse, eu vim da escuridão. E aí, ela sumiu. E na hora que ela sumiu, ele pôde se mexer novamente. E aí, quando ele foi levantar da cama, ele percebeu que os dois gatos dele, estavam ali, parados, olhando pra mesinha do computador, pra escrivaninha. Os gatos não se mexiam, eles estavam ali, estáticos, olhando pra mesinha. Mas ele conta que ele não via nada ali. Mas os gatos não saíam, parecia que eles estavam vendo alguma coisa. Os gatos ficaram ali, cerca de 5 minutos, e ele sem entender nada. Os gatos não saíam de jeito nenhum dali, até que ele foi lá, deu uma mexida na ração dos gatinhos. Aí, a hora que mexeu a sacola de ração, aí os gatinhos saíram e foram atrás da ração. E pra finalizar, ele não sabe quem era aquela moça e o que queria com ele. É um mistério. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.